Nós vamos deitar mais ali naqueles coches e esperar um cabo que ele ainda não chegou que eu vou pegar quando ele chegar aquele cabo safado. Papai, eu vou na casa da minha tia. Tá certo, ele veio trabalhar para eu, mas ainda não chegou. Vamos deitar mais ali um pouquinho aquele cabo safado. Tá certo? Vamos deitar mais aqui para pegar aquele cabo safado. ятem uma ponte em uma ponte em um instalação. O waited que ele chegou a perchado do MEN. Aperde, a gente se desesperou a portar do MEN. Aperde, a gente se desesperou a ponte. Foi que eu tava trazendo mais um negócio ali, rapaz Mãe, rapaz, eu não vou ali pagar o dinheiro todo não Por que não, rapaz? É, é horrível Por que é que tem só meu dinheiro? Foi a hora que você chegou Ah, tá cedo ali Pois já tá, tadinho, só até foi-se embora já, tá vendo? Não, mas tá cedo, dá o tempo de eu limpar isso aqui ligeirinho Apoi, limpa, mano, eu não vou ali pagar não Apoi, tá cedo, eu limpo assim mesmo Apoi, limpa, se você limpar isso tudo hoje, eu limpo a água Bora, bora, bora Eita, danado, já tá escurecendo Vou passar lá a perna no patrão Eu vou me deitar na linha, que não consigo limpar no rai nenhum Bora, lixa, bora, lixa, só que ele tá com o safado limpo Cadê ele? Olha ele aqui Com o safado? É hora daquela no serviço E ainda vai dormir? Não, não, não tava dormindo não Eu tava meia quase toda Eu tava ficando cansada já de tardinha Eu tava ficando cansada Ela vai tá cedo Foi lá, foi todo mundo cansado, tá tomando cachaça Ô, mãe, não dá pra botar nada aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu vou lhe pagar, mas eu tô sem dinheiro agora Tô sem dinheiro, eu não vou pagar tudo não Daqui uma semana você vem de novo, colipado Faça embora Daqui uma semana você vem Não, 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 não Perdona, perdona Bora, pega Errou Olha Corra embora Corra embora Corra embora Daqui uma semana ele paga Olha o pouquinho mais que ele pôr Olha o pouquinho mais Olha o pouquinho mais E a sua inchada, você não vai levar não? Deixa seu besta-feira pagar Ele tá com calma, disse que ia me pagar hoje A senhora vai me pagar mesmo Chega Claro que ele não me paga, eu quero ficar uma safada Opa, cara Ô Boa Ê Olha Você errei fazer o que aqui? O que você errei fazer aqui? Eu fui Não, não Aba Não tem dinheiro não Tô ali Se vira, o senhor disse que não paga agora Não paga lá Eu só limpei com as tudas e... Que tu não quer se matar pra tu limpar? Vai simbora, daqui a um mês eu sei recolhe papo Papai tá certo aí? Se não me pavar daqui a um mês eu não tava mais nunca, né? A boi tá certo, vai lá. Daqui a um mês eu limpo, deixa a inchada aí. Não, eu vou nem rolar, eu vou usar que o senhor rola. Bora catar uma xixinha aqui, Zé. Bora Zé, catar uma xixinha aqui. Bora pra nós. Eita que o calma disse que me pagava com um mês. Já foi um mês e eu vou ver se não me pagou hoje. Comecei a não me pagar. Não me pagar mais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pega aí. Papai, pega aqui. Não, não, não tem problema não. E o que é que você quer? Eu vim... Receber. O senhor disse que me pagar. Ah, pode ter dinheiro, não. Tchau, não. A única coisa que eu tenho é essas botas real aqui hoje. Você quer? Eu quero dinheiro. Não é porra de bota não. Esse caralho. É, não. Rapaz, eu te vi. Eu quero dinheiro. 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 Você já sabe eu quero dinheiro. Toma as botas? É não. Eu também não trabalho mais de jeito nenhum esse caralho. rapaz, valeu, vai chegar não mas toma rapaz rapaz, rola rau agora eu também tô no tabaco rapaz mas rapaz perdi minhas botas e agora como é que o rola rach nunca mais me chama pra trabalhar tá bom, vai se embora vai, nós chamamos você mais não eita, toma toma, perfeito vai, 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 eita voto vai, vai, caramba vai, vai, vai vai